Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as necessidades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite, a força de um polivitamínico completo. Obrigado, Anã. Sim, senhora. Eu espero. Viu? Tem tempo todinho, né? Antes de chamar a próxima reportagem, eu quero aqui já... Agradecer aqui as pessoas. Olha quanta gente bacana, meu Deus. Que coisa tão boa. Meu Deus do céu. Olha, Lani, graças a Jesus, nossa audiência é muito forte. Só tá faltando você anunciar com a gente, viu? Você vai ver, anunciar na RedeTV, você vai ver o quanto é bom e quanto vai trazer clientes pra você. Você vai ficar impressionado com onde a gente alcança, quantas pessoas você vai ter como cliente. Eu tô surpreso com o que tá acontecendo comigo. Eu tô muito surpreso. Eu não sei se eu mostro, hein? Mostra aí não. Não é? Olha, Francisco Rodrigo Fioro, Francisco das Chagas, Vinícius de Souza, Wagner da Silva, Roberto Carlos, Ulisses Georges, Luiz Gonzaga, Glaucimara, Eliane Gomes, Gustavo Doran, Antônio Fernando, o Mirajara Silva, o Mirajara Silva, Fábio Soares, Hélio Augusto, Christian, olha, Ricardo Pereira, Genevaldo Farias, Teste Duarte, Catiane Bezerra, Edietti Gracietti, Edi Gracietti, Denison, Ellen Cássia, Mastra Lesse, Alerson, Sicsu. Oi, Eduardo Cala, Cala, deve ser isso, né? Eduardo Cala, Calas, gente, muito obrigado, sempre que eu puder registrar, irei, o maior prazer do mundo e fico muito feliz. E você que não tá anunciando ainda o seu produto, vem também pra cá, vem pra cá, você vai ver o seu resultado aqui, como é forte, tá? CPF cancelado. CPF cancelado. Oi, vendeu o tênisinho amarelo, né? CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Delegado, vem! Vem, delegado! Nem o sapatinho amarelo, né? Meu Deus, minha audição tá indo embora. Não é? É a dona menina lá, né? É a dona Alcinda, né? Vamos lá. É. Vá, vá. Beleza. Agora, olhos pra câmera. Vamos mostrar alegria. Bora, rapaz. Olha pras câmeras. Isso, ó. Pense agora lá, lá com o nome do bairro lá. Valentina. É, não. Errou. Vamos lá, atenção. Olhos nos olhos. Devagar. Só pra ver quem você é. Natal tá chegando, tem a piedade. Isso. Tu tá parecendo aqueles andãozinhos de jardim. Ué, vem, ué. É o Grinch. É o Grinch que não gosta de Natal. Não é, olha lá. É o Natal. Atenção. Não. Até aí, não? Vá. Se tirar, vai pra duas, hein? Atenção, vamos lá. Ei, devagar. Se tirar, vai pra duas. Ei, vai pra duas, pá. Você deu um tempo em mim, ó. É. Mas vai tomar por duas. Expresidiário, ele se contado a tiros em Porto Velho. João Silva, conta. CPF cancelado. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Tem tempo. Tem tempo, vamos? Vá, Jégui. C... Ó, isto não, ascinha, vai ser, hein? CPF cancelado, velho. CPF cancelado. 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 Com sucesso. pinga pois venha pinga pousse tá tossindo é oi 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 mostra aqui o meu filho olha oi 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 não é meu meu Deus ei tá vendo nunca mais foi lá ele vai visitar o primo dele Eduardo lá em Valentina a Paula também deu uma vez a hora né tomar uns passos lá o Nino mas lá é você já tomou um chá lá vai bota aí você quer pizza de que de que o chocolate é de que só nele só nele olha para a câmera de que chocolate de novo de novo um jovem foi morto a tiros de facalhas no município de Manacapuru de acordo com a polícia o homem tinha passagens pela prisão por roubo furto Jéssica Oliveira conta